Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Olhar do Açor, convosco Marco Machado. O tema desse vídeo vai ser calibração aqui dos sensores, todos, do Mavic 2 Zoom. Portanto, se queres ter uma ideia como se faz da maneira correta, só depois da vinheta. Portanto, meus amigos, estou então aqui com o Mavic 2, o primeiro passo a fazer para isso é retirar sempre a trava na gimbal, nunca esquecer dessa trava na gimbal, fazer o processo sem as hélices também, conectar aqui o cabo de dados no próprio drone, aqui, nessa portazinha que tem aqui no meio. A primeira coisa a fazer é, então, ligar o drone. Eu vou gravar aqui a tela do computador, para vocês poderem assistir daí, e vou também gravar com o meu celular, aqui, a zona que vai ficar, o drone, por isso é que é a tal opção correta, muita gente não faz. Depois, conecta-se o cabo no computador ao laptop, já com o seu drone, clica-se no ícone que diz Mavic 2 Zoom, se for o Pro que diz Mavic 2 Pro. E depois, clica-se aqui na parte que diz Calibration, vou dar aqui só o Ignore, Calibration. Depois, tem aqui um tutorial de 4 partes, a mostrar como se tem que fazer os movimentos. A posição correta, meus amigos, é assim, nessa posição assim, nunca esquecer que o drone não pode movimentar além dos pulsos. O segredo está aqui, os pulsos ficarem sempre fixados aqui no drone, tipo um tripé, comparem-se muito com o tripé, e só o drone é que mexe assim, e a pressão dele não altera nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. Portanto, fica sempre o drone fixe, e só se mexe com a ponta do drone, ou com a parte da frente do drone assim. Apenas a ver que já está aqui, para dar início, voltam a ver os punhos, tenta-se não mexer ao máximo. E só a frente do drone é que vai se movimentar conforme o quadrado azul vai e descansa. Primeira parte já está, agora a segunda parte. Primeira parte já está, agora a segunda parte. Diz ali, forward, camera calibration complete. Agora é os outros sensores, os sensores de baixo. Aproxima-se para enquadrar aqui com a... ... ... Pronto, é agora. Tentar não mexer com os braços e só os pulos, tipo o tripé, para que se fixem no tripé, é a melhor opção. Agora para a outra parte, este é outro ângulo aqui também dos sensores de baixo, estou a fazer o meu melhor para não mexer com os braços na posição costal. Vou afplandar os cotovelo, estarem fixados aqui na sextaria, mas não dá para isso. Agora os sensores de trás. Agora sim vou apoiar aqui o cotovelo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro ângulo dos traseiros. Outro ângulo dos traseiros. E agora... Vai ser... Tem que fechar as pernas do drone de trás. Ok? E vai ser os laterais juntam, meus amigos. Agora, as sessões de laterais. Eu vou apoiar bem aqui o drone, porque o braço não dá para fechar, derivado ao cabo. Então, vamos lá então, centrar aqui o bichinho. Primeiro, já está, primeiro plantado azul, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sempre fora, sempre fora, até terminar aquele processo. Se parar alguém do ouvido do meu smartphone, estou o cotovelo direito apoiado em cima da secretária para não mexer o drone ao máximo, tentar não mexer o drone ao máximo e só para movimentá-lo em pequenos reflexos. Está agora a indicar para ser o próximo. Agora o da esquerda, o sensor da esquerda. Ok? Vamos lá, agora é isso. Isto é um processo que tem que se tomar muita calma, para os sensores ficarem todos bem calibrados. Pede para guardar. Está a fazer o processo na hora final. Então está aqui, calibration, ou seja, calibração concluída. E vamos apagar até aqui o bichinho. Portanto, meus amigos, já dei-me aqui por terminado então a calibração aqui dos sensores. Como repararam no vídeo que eu boto aí na edição do smartphone, a pessoa certa era assim, com os cotovelos da secretária e tentar não mexer o drone nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. Isto ficares tipo um tripé, sempre fixado e à frente do drone é que mexe assim, ó. A frente do drone é que vai mexendo assim ou assim. Espero realmente que vos tenha ajudado, para quem não sabia dessa calaboração na posição certa. Se gostaste do vídeo ou assististe o vídeo até ao final, deixa com o like. Compartilha os nossos vídeos nas redes sociais. E caso não estejas subscrito ao nosso canal, clique aí no botãozinho vermelho e subscreve. Habilita também o sininho para toda a vez que a gente colocar um vídeo novo seja notificado. E fiquem aí no aguardo do próximo vídeo. Fui!